Vem de novo, na direita, vai pintar o cruzamento, na boca do gol, passa toda a exceção da grande área, cai na canhota, o rebote é do Carlinhos, vai levantar a boca do gol! Magrão! Torcedor! Solta o grito! Gol! É! É Tricolor! É Tricolor! É Tricolor! É Tricolor, é do Paranaclube! 16 minutos jogados no primeiro tempo, estava pressionando demais o time Tricolor! Tricolor! De um lado, do outro, a zaga tira, vem de novo o Paraná, de um lado, do outro, Wesley Brito, na direita, faz o cruzamento, a zaga não tira, a bola chega na ponta esquerda, aí o Carlinhos domina, levanta a cabeça e faz assim, ó, ele olha, chama o Magrão e diz assim, Magrão, vou botar na tua cabeça e você vai fazer o gol! Aí ele prepara o cruzamento, levanta, faz o passe, subiu, no miolo da zaga do Apucarana, tem só para entrar, tá lá dentro do gol! Sai na frente o Tricolor da Vila! Tá no trânsito! Mostra pra todo mundo que você é torcedor, Tricolor! Mete o dedo na buzina, faz um buzinaço, vale sujo, Chevrolet! Tá na frente o Paraná! Magrão é o nome dele, 5 é o número da camisa dele, ele subiu, testou, a bola entrou, tá lá dentro do gol! Magrão bonito, sai na frente o Paraná, Paraná Clube tem um!